Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 14 de setembro. Ainda estamos no retorno dos jogadores aos seus respectivos clubes, então jogos mais pontuais, mais alguns jogos do Campeonato Brasileiro Série A e B, e também o primeiro jogo, já dois jogos, mas eu quero focar em um só, na Arábia Saudita, para a gente já começar a pensar no final de semana. Eu espero conseguir ajudar você a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Ao meio-dia na Arábia Saudita, o atual campeão da Arábia Saudita, o Al-Tirad, enfrenta o Al-Aqdoud, não sei se é assim que se pronuncia, ele veio da segunda divisão e, nesse momento, ocupa a 13ª colocação da Liga. O Al-Tirad tem um dos melhores ataques da competição e uma das melhores defesas e, como visitante, tem 100% de aproveitamento, com 10 gols marcados e nenhum gol sofrido. Já é possível, através do PDF de apoio, identificar algum tipo de característica por aqui, mas são poucas rodadas, principalmente dentro e fora de casa. O 100% de aproveitamento acaba dando uma impressão ainda mais forte para o Al-Tirad e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas, mesmo assim, é uma média de gols marcada surpreendente e nada diferente do esperado. O Al-Tirad investiu muito nas novas contratações, além do Benzema, trouxe outros grandes jogadores e tem uma defesa sólida. Isso é importante. Eu critico muito o Al-Nasser por conta disso e parece que o Al-Nasser agora foi atrás de bons zagueiros, trouxe o Laporte, que estava no City. É muito importante, sim, você trazer grandes nomes para o ataque, mas também fortalecer a parte defensiva, já que a maioria da equipe vai atacar. Então, você tem que ter uma boa defesa, uma defesa consolidada para conseguir segurar esses espaços cedidos ao adversário. O Al-Tirad contornou isso muito bem e tem uma das melhores defesas da competição. Pensando nesse grande favoritismo do Al-Tirad, que é o atual campeão, enfrentando uma equipe que veio da segunda divisão, que ainda não se encontrou muito bem na competição, eu acredito numa vitória do Al-Tirad por aqui. Mesmo que alguns jogadores que defenderam as suas seleções ou que tiveram algum período de folga não estejam disponíveis para jogar, mas, mesmo assim, acredito que o Al-Tirad é muito favorito por aqui, assim como os outros grandes favoritos da Arábia Saudita, quando enfrentarem equipes que vieram da segunda divisão ou que não fazem parte dessa grande panela que eles estão montando. Então, se você é trader, já tem liquidez suficiente na Arábia Saudita, já é uma liquidez bem aceitável, principalmente porque é um jogo praticamente isolado de outras competições, então é provável que o Al-Tirad chame a atenção para esse jogo, trazendo um pouco mais de liquidez. Então, se você é trader, dá para pensar, sim, em trabalhar a favor do Al-Tirad no primeiro tempo, com uma estabilização do preço bem interessante, desde que essa superioridade, essa imposição apareça, tá? Se você é panter, eu não vou te indicar a vitória do Al-Tirad com essa cotação de 1 em 20, mas você pode fazer o que a gente vem fazendo quando essas equipes jogam contra equipes mais acessíveis, que é pensar num handicap asiático. Penso muito nessa situação do handicap menos 1 em 25, que significa que o Al-Tirad tem que vencer por pelo menos dois gols de diferença. É capaz porque fora de casa tem uma média de três gols marcados por jogo, tem uma defesa muito sólida, e, obviamente, quando faz o primeiro gol não para de atacar, né? Agora, se você quer um cenário um pouco mais conservador de vitória do Al-Tirad, aí o melhor cenário é esperar uma valorização desse preço, talvez esperar uma dificuldade do Al-Tirad, torcer para que esse jogo tenha uma dificuldade maior, para que você pegue uma vitória no segundo tempo, ou torcer para Zebra abrir o placar primeiro, para você tentar buscar um dupla chance, uma tentativa de empate do Al-Tirad. Agora, se você quiser ser um pouco mais ousado, eu vejo essa possibilidade de trabalhar com esse cenário de dois gols de diferença no handicap menos 1 em 25, asiático. Às sete da noite, o Fortaleza enfrenta o Corinthians no Campeonato Brasileiro, com uma cotação próxima de dois. É favorito o Fortaleza, porque vem num momento muito bom, teve a sua sequência de cinco vitórias seguidas, interrompida pelo Fluminense, uma derrota fora de casa, mas ainda assim é uma campanha muito boa. O Corinthians no Campeonato Brasileiro, se a gente fizer uma lupa, um zoom no Corinthians somente no Campeonato Brasileiro, a gente consegue ver que existe uma grande dificuldade. O Corinthians venceu apenas 18% das partidas fora de casa. Mas os últimos jogos do Corinthians, a única derrota do Corinthians, foi para o São Paulo na eliminação no Morumbi da Copa do Brasil. E o Corinthians vem numa situação de classificação dos estudiantes para ir para as semifinais da Sul-Americana, empatou 0x0 com o Palmeiras. O Palmeiras era, obviamente, um time mais favorito, por mais que seja um derby. O Corinthians venceu os estudiantes em casa, empatou com o Cruzeiro fora naquele último lance lá, uma situação para o Cruzeiro horrorosa, não jogou bem, o Corinthians não merecia talvez aquele empate, mas futebol é isso. Então não dá para descartar que o Corinthians vem melhorando nos últimos jogos. E agora, tendo sido eliminado na Copa do Brasil e com o foco na Sul-Americana estando um pouquinho mais distante, o Corinthians provavelmente vai voltar os olhos para o Campeonato Brasileiro, onde ele precisa pontuar. A distância do Corinthians para o Santos, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, é de apenas 5 pontos, duas rodadas. Então é bom o Corinthians tomar um pouco de cuidado. Utilizando o PDF de apoio, a gente já consegue ver um Fortaleza bem mais incisivo dentro de casa do que o Corinthians fora. A média de gols marcados pelo Fortaleza é bem melhor. A média de gols sofridas pelo Corinthians é bem maior. O Corinthians tem tido dificuldade para marcar gol, principalmente com a saída do Roger Guedes. O Iroberto não tem conseguido corresponder à altura nesse momento. O Fortaleza tem um pouco mais de iniciativa do que o Corinthians, mas o primeiro tempo do Fortaleza não é de muita imposição. Então para você que é trader e busca correção de preço, lê a pior equipe em campo, o back favorito no primeiro tempo, muita cautela. Porque o Corinthians marca mais gols do que o Fortaleza no primeiro tempo. O número de vitórias é muito parecido, o número de derrotas do Corinthians é um pouquinho maior só. Então o Fortaleza não tem esse estilo dentro de casa de tanta dominância, tá? Muita cautela. No segundo tempo já é um Fortaleza mais dominante, mais agressivo, três vezes mais gols marcados do que no primeiro tempo, bem mais vitórias. Aumenta o número de gols sofridos porque a equipe se expõe um pouco mais, mas o número de derrotas acaba caindo pela metade, né? O Corinthians continua tendo praticamente os mesmos números, aumenta um pouquinho o número de gols sofridos e diminui um pouco o número de gols marcados. Nas especialidades de gols, principalmente na questão de bola parada, o Corinthians até tem dificuldade de marcar, mas o Fortaleza não usa muito desse fundamento, a não ser que o Corinthians esteja na frente, oferecendo a bola para o Fortaleza, aí o Fortaleza vai ficar alçando bola na área, né? Provavelmente vai ser uma dessas estratégias e isso pode dificultar um pouco a vida do Corinthians que tem sofrido gol nesse fundamento. Se você é um trader, eu acho que é um jogo para a gente tomar um pouco de cuidado, porque o Fortaleza não tem essa iniciativa de ter tanto domínio no primeiro tempo, pelo menos não vem fazendo isso nos últimos jogos. Agora, pode ser que o Corinthians condicione essa imposição do Fortaleza para que aconteça. O Corinthians pode jogar mais recuado, sem a bola, tentando ligação direta, tentando contra-ataque, isso pode acontecer. Mas se o curso normal das coisas acontecerem, se o cenário mais natural acontecer em cima do que vem acontecendo antes, o Fortaleza não tem tanto domínio. Então, pensar num ler pela equipe em campo ou num back favorito é perigoso. Então, para você que é trader, cautela. É um jogo de leitura de jogo para você não vir com tanta expectativa, não vir com tanto viés. Ah, mas o Fortaleza é melhor em casa do que o Corinthians fora. Sim. E os últimos jogos entre eles, o Fortaleza levou a melhor, mas foi por apenas um gol de diferença. Um a zero, duas vezes. Ou seja, um confronto mais ranhido, um confronto mais pegado. Se você é panter, dá para pensar nesse empate anula do Fortaleza se e somente se o Corinthians vier com um comportamento mais defensivo. Isso você vai conseguir identificar nos primeiros minutos de jogo. Se for um jogo mais truncado, um jogo mais laicar, ou um jogo onde o Corinthians não joga com linhas defensivas tão pregadas lá atrás, eu não te aconselho a trabalhar esse tipo de situação. Eu gosto de pensar no cenário de under goals. Eu não sou fã de under, mas eu gosto de pensar no cenário de under goals porque o Corinthians vem em uma fase melhor e o Fortaleza está em uma boa fase. Então, penso nessa situação do under 3,5, mas sempre gosto de fazer esse alerta. Jogo under, com característica e expectativa under, também pode virar jogo over. Então, não saia abrindo posição em under e indo passear no shopping, ou indo passear com o cachorro, ou ir fazer outra coisa. Presta atenção no jogo. Às vezes, o jogo under, ele começa under, ele vai under até os 30 minutos, 35 minutos. Daqui a pouco, o jogo, ó, muda. Tem um gol do Fortaleza, o Corinthians se expõe, já começa a ter espaço para contra-ataque. Aquele jogo que era under, já mudou. Então, acompanha a sua posição, tá bom? Às 9h30 da noite, uma disputa direta pelas primeiras colocações no Campeonato Brasileiro. O Bragantino enfrenta o Grêmio. Em caso de vitória, o Bragantino somaria 39 pontos à mesma pontuação do Grêmio. O Bragantino é favorito dentro de casa, com uma cotação de 1,91, tem uma das melhores campanhas em casa e o Grêmio fora de casa tem apenas 3 vitórias em 9 jogos. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Bragantino, apesar de ter uma quantidade de vitórias maior do que o Grêmio, a iniciativa de sair na frente do placar, de ser o primeiro a marcar, isso eu considero uma situação de iniciativa, não é tão diferente do Grêmio. 45% do Bragantino, 44% do Grêmio. Ou seja, o Grêmio fora de casa, por mais que não vença tantos jogos, consegue sair na frente com uma frequência relativamente grande. O Grêmio sofreu gol em todos os jogos fora de casa, isso é um problema, isso é um grande problema, porque o Bragantino tem um ataque efetivo, em apenas 27% dos jogos ele falhou em marcar em casa, 17 gols marcados, uma média maior do que um gol e meio por jogo, e o Grêmio chega a quase 1,7 de média de gols sofridos. Então, é provável que o ataque do Bragantino encontre um pouco mais de facilidade aqui na defesa do Grêmio. Diferente do jogo do Fortaleza, o Bragantino no primeiro tempo já tem muito mais iniciativa e agressividade do que o Grêmio. O Grêmio não venceu nenhuma primeira etapa, e olha que é um time que também costuma sair na frente, mas não venceu nenhuma primeira etapa, mas perdeu apenas 11% dos primeiros tempos. Então, é um time que empata muito. Ou sai na frente e toma um empate, ou toma um gol e consegue buscar o empate ainda no primeiro tempo. O Bragantino chega a quase 50% de vitória e tem 18% de derrota. O dobro de gols marcados do que o Grêmio, mais o número de gols sofridos é parecido. Então, no frigir dos ovos aqui, o Bragantino ainda tem sim uma ligeira superioridade nesse primeiro tempo. O Grêmio não é uma equipe que perde tanto, mas também não consegue vencer tanto assim. No segundo tempo, o Bragantino continua com mais vitórias, continua mantendo o número de derrotas bem reduzida, continua tomando poucos gols, só que o Grêmio sai um pouco mais para o ataque. Tem mais vitória, porém muito mais derrotas, chegando a quase 60% de derrotas, e tem 10 gols sofridos, o dobro do que no primeiro tempo. Isso mostra um Grêmio mais agressivo, mas também mostra um Grêmio um pouco mais descuidado na parte defensiva. Nas especialidades de gols, a gente tem aqui um cobertor curto. Ao mesmo tempo que o Grêmio utiliza bastante das bolas aéreas para marcar de cabeça, também é uma equipe que costuma sofrer nesse fundamento. Se você é um trader, a expectativa por aqui é de um Bragantino bem mais agressivo no primeiro tempo do que o Fortaleza. E a gente vai, obviamente, conferir isso no live para ver se isso vai se confirmar ou não. Se a equipe do Grêmio tiver um comportamento um pouco mais recuado no primeiro tempo, fornecendo ao Bragantino essa possibilidade de se impor, e o Bragantino já se impôs contra outras grandes equipes dentro de casa, dá para pensar nesse live para a equipe do Grêmio. Mas muita cautela, porque o Grêmio é um time tinhoso no contra-ataque, principalmente com o Luiz Soares. Se ele for jogar, acredito que vai jogar. O único ausente aqui no Grêmio, pelo que eu estou vendo, é o Jeromel lesionado. Pode ser que tenha mais algum, mas pelo que eu estou vendo aqui é só o Jeromel lesionado. Então, dado esse histórico do Bragantino de ter um primeiro tempo mais agressivo, se você é um trader, eu penso sim, nesse live para a equipe do Grêmio, no primeiro tempo, se o Grêmio tiver um pouco mais recuado. Se você é panter, com o Bragantino dentro de casa, tendo um histórico de ter marcado em quase todos os jogos, nos últimos jogos, só não marcou contra o Internacional, e um Grêmio que tomou gol nos últimos quatro jogos que fez fora de casa, vindo de três derrotas, eu não duvido que a gente possa ter aqui um cenário de pelo menos dois gols. É um jogo truncado, é um jogo que vale as primeiras colocações, e dá até para a gente pensar num cenário de under 3,5, de um jogo under. Mas como o Grêmio cede bastante oportunidade fora de casa, e tem sofrido gol em todos os jogos, e o Bragantino costuma fazer muito bem o uso do seu mando de campo, eu gosto muito de pensar nesse cenário de dois gols por aqui. Acho melhor pensar nesse cenário de dois gols, do que nesse empate anulo do Bragantino. Já me decepcionei com essa mesma situação em outros jogos. Bragantino e São Paulo, São Paulo reserva, o Bragantino não conseguiu vencer. Bragantino e Inter, o Inter desfocado, o Bragantino não conseguiu vencer, nem conseguiu marcar os dois gols. Mas agora o Grêmio está 100% focado no Campeonato Brasileiro, e o Bragantino também. O Bragantino acabou eliminado pela equipe do América, então o Bragantino tem que focar no Campeonato Brasileiro para buscar essa vaga na Libertadores. Então eu gosto de pensar nessa situação de dois gols por aqui. Nos jogos extras dessa quinta-feira, às 18h30 no Campeonato Brasileiro Série B, o Londrina enfrenta o Ituano. O Londrina não vem numa boa fase, dentro de casa foram quatro vitórias apenas em 13 jogos, e ocupa a vice-lanterna da competição, precisando de pelo menos uns 8, 9 pontos para poder sair da zona de rebaixamento. O complicado é que os outros adversários também jogam, então não dá para pensar nessa fuga de uma maneira tão fácil. Vai ser difícil para o Londrina por aqui. Como visitante, o Ituano tem três vitórias em 14 jogos, mas já surpreendeu. Fora de caso, o Ituano já venceu o Mirassol, já venceu o Sport, então não é uma equipe tão boba, porém não tem um número de vitórias tão alto assim. Me chamou a atenção nesse jogo a cotação do Over 1,5. A gente tem uma cotação parelha no resultado final, o Londrina na 2,50, não tem um favoritismo dentro de casa, mas o Over 1,5 com uma cotação de 1,53 me chamou a atenção. Por quê? Em 85% dos jogos do Londrina em casa, tivemos dois gols, e em 64% dos jogos do Ituano fora, tivemos dois gols. Então, essa cotação do Over 1,5 já é boa, mas se você aguardar uma valorização, talvez essa cotação perto de dois, seja ainda mais interessante. Eu acredito num jogo para dois gols por aqui, mas pelo risco do Ituano fora, que tem uma porcentagem um pouco menor, eu esperaria um pouquinho mais uma valorização para valer a pena no longo prazo, mas eu acho uma situação interessante. Santos e Cruzeiro é um jogo completamente sem viés, eu não consigo te indicar nada por aqui, o Cruzeiro trocou de treinador agora, o Pipa foi demitido, o Cruzeiro tem um time organizado, tem um estilo de jogo, pelo menos tinha, mas não conseguia dar liga, era impressionante. E o Santos, dentro da zona de rebaixamento, continua ameaçado. O Vasco está a 4 pontos, o América está a 5, o Curitiba está a 6, mas não é uma distância tão grande assim. E a distância para sair também não é grande, porém o Bahia tem um confronto direto com o Curitiba, então o Santos tem que tentar se aproveitar dessa rodada, mas o Cruzeiro acaba também sendo um adversário direto, porque o Cruzeiro está apenas 5 pontos da zona de rebaixamento. O Santos, dentro de casa, venceu 4 dos 11 jogos que disputou, e os últimos jogos da Vila, o Santos fez contra o Botafogo 2x2, o Atlético Paranaense 1x1, e venceu o Grêmio por 2x1, naquele lance bizarro, onde a bola não saiu, um gol no final, então pelo menos dentro de casa, o Santos tem feito muito bem o seu papel. O Cruzeiro fora de casa já foi um dos melhores visitantes, mas vem de duas derrotas seguidas, no finalzinho para o Palmeiras, e 3x0 para o Grêmio. Os últimos jogos entre eles, e aí eu não sei se você acredita nesse tipo de tabu, mas todos os últimos 5 jogos, o Mandante acabou levando a melhor. Para mim, é um jogo para correção de preço sem muito viés. Assim como o Curitiba e Bahia, que é um confronto direto, o Bahia com o novo treinador agora com o Rogério Senne, o Curitiba não é favorito dentro de casa, porque não consegue ter uma sequência de vitória em casa. Como Mandante, o Curitiba venceu apenas duas partidas em 10, e como visitante, o Bahia venceu apenas uma em 11. Se eu não me engano, a única vitória fora de casa do Bahia foi contra o Vasco, lá no início do campeonato. Então, as duas equipes estão em situações difíceis, eu não te aconselho a criar viés por aqui. Se for para trabalhar nesse jogo, é um jogo para correção de preço, para leitura de jogo. Quando eu falo viés, é trazer expectativa. Eu já vi pensando, ah não, o Curitiba em casa vai vencer o Bahia por conta de XYZ. Ah não, o Bahia agora com o novo treinador vai... Esse é o tipo de viés que eu falo. Eu acho que é um jogo para leitura, para você não criar nenhum tipo de expectativa pré-jogo. Para mim, é um jogo mais truncado, porém, eu prefiro trabalhar jogos de desespero para gols do que os jogos lá de cima da tabela. E a gente já viu, por exemplo, Santos e Goiás ter 4x3. Então, eu não duvido, uma situação onde o Curitiba possa estar na frente e aproveitar contra-ataque ao mesmo tempo o Bahia, se ele estiver na frente. Então, é um jogo que vale o benefício da dúvida para pensar em alguma coisa para dois gols, desde que a gente tenha um placar desempatado, porque aí o jogo pode abrir ainda mais. Porque é aquele tipo de jogo que ninguém quer perder, mas depois que o jogo já está com um placar desigual, um placar aberto, aí a situação pode ficar bastante quente por aqui. Muito obrigado pela tua companhia. e se você puder deixar o teu like no vídeo antes de ir embora e se inscrever no canal, eu vou te agradecer demais. Vai ajudar muito o canal a continuar crescendo, ele tem crescido muito, eu te agradeço muito por isso. E, obviamente, o YouTube indicar para novas pessoas. Obrigado pela tua companhia de sempre por aqui e a gente se vê nessa sexta-feira, no início do nosso final de semana. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto